Oi gente, aqui é a Lu e pra quem tá chegando agora, eu vim fazer um curso de férias de três semanas no Instituto Marangoni de Milão. Então, simplesmente uma das melhores escolas de moda do mundo é a realização de um sonho estar aqui e fico muito feliz de poder compartilhar um pouco dessa experiência com vocês. Nesse vídeo eu vou mostrar como que foi o trabalho final do curso Fashion Image and Styling, que é o que eu vim fazer. E pra quem quiser saber mais sobre o intercâmbio, tem muito vlog aqui no canal do meu dia a dia e muitos stories salvos nos destaques na rede vizinha. Então, bora lá. Logo na primeira semana do curso, quem tava acompanhando viu, eu tava lotada de tarefa pra fazer em casa. Basicamente, um dos professores foi preparando a gente desde o início pro trabalho final. Tivemos que criar um conceito, construir mood boards, definir cenário, modelo, looks ideais, pesquisar sobre tendências e muito mais. O conceito que eu quis trazer nesse trabalho foi de uma mulher que não precisa se esforçar pra ser chique. Uma mulher livre, solta, que aproveita o tempo de não fazer nada, sem preocupação. Por isso que eu trouxe também peças mais fluidas, transparentes, soltas e um estilo mais natural e clean. Pro trabalho final, a gente teve que formar grupos. O meu grupo tinha, assim, zero defeitos. Foi... Nossa, foi tudo perfeito, gente. E assim, a gente fez um processo parecido com o que a gente já tinha feito sozinho, só que mais completo e envolvendo a parte prática. Decidimos que o conceito que a gente queria trazer era dentro de uma proposta 9 to 5. Em outras palavras, queríamos trazer uma mulher poderosa, confiante, ao mesmo tempo sexy, dentro do seu horário de trabalho, das 9 às 5. Então a gente explorou looks elegantes, mas também criativos, mais ousados, enfim. Nossa, é de um. Os quatro looks certinhos, tipo esse aqui, assim. Isso, só que a gente fez sozinha. Antes de tudo, a gente já começou a fazer nos mood boards, então a gente separava um tempinho depois da aula pra juntar e pesquisar referências e ir criando junto. De cá, de cá, né? Volta lá, Loco. Gente, eu gostei bastante. Essa eu gostei bastante. Dessa, entre... Quantos anos? Foi essa, né? Ela tem 1,80, calça 39,5 e... Não tem idade. Não tem idade. Não tem tamanho de roupa, essas coisas, não? É, tá alto dela. Olha, achei ela linda. Olha, projeto. Gente, estamos montando os looks. O Lilo está ali nessa função. E olhando as modelos também pro shooting que a gente vai fazer. E a gente gostou de quem? Da brasileira. Da brasileira. Tinha que ser, né? Muito linda. Olha o trabalho dela. Muito a nossa vibes. Perfeita. Qual que é a numeração? Nossa, ela tá toda caótica, gente. Gente, é 9. Nossa! Ela tá caótica. Ela tava linda no fim de semana. Anda, amigo. Olha, o problema é que não dá pra andar porque a... Eu lembro a numeração. Olha, eu sou super óbita. Agora é super lindo. Vai, amor! Não tem visão nenhuma aí você manca, assim. Vai pro YouTube, tá? Você manca. Gente. Criamos vários mood boards, desde o conceito, trazendo um pouco da história que a gente criou, até a luz que a gente queria pras fotos, o estilo de look, o estilo de cabelo, da make. E por fim, acho que o mais importante, a atitude que precisaríamos que a modelo tivesse pra dar vida aos looks e ao conceito. O conceito precisava de pelo menos dois mood boards, o resto era basicamente um e a parte da atitude tinha que ter pelo menos quatro. O dia do shooting finalmente chegou e tudo correu muito mais do que bem. Uma das professoras que a gente tinha tido, ela tava ali fazendo a make, o cabelo da modelo, uma querida, uma fofa, aliás. Os mood boards que a gente fez não era só pra entregar, ele auxilia em todo o processo, como eu disse pra vocês. Então, a gente mostrou a parte da make do cabelo pra essa professora, pra que ela entendesse o que precisava pra fazer na modelo. Assim como a gente também mostrou a parte das luzes e da atitude pro fotógrafo, pra ele ajustar a luz da maneira certa e orientar a modelo também na hora das fotos. A parte da atitude a gente mostrou pra Larissa, a nossa modelo, pra ela entender qual que era a proposta, qual que era a expressão que ela tinha que usar, qual a atitude que ela deveria ter diante das câmeras. E tudo isso foi essencial pra nos auxiliar na montagem de tudo, dos looks, garantir que tudo tava saindo da maneira correta. Perfeito! 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 O quarto look do Thalian, de cor. Duas pontas externas, faz um nó bem pequenininho aqui. E a gente soltou o... O que? A gente prende. A gente prende. Ó. Triângulo. Eu pego a ponta de cá já e já passo por baixo aqui e ela vem pro lado de cá. Torce duas vezes. Puxou. Isso! Amiga, você me lana esse tipo? E também, isso daqui ó, exatamente assim ó. Você vai fazer o top. Ah, tá. Entendeu? Procurando o sapato que a gente escolheu ontem. Era isso, não? Senhor! Onde que eles colocaram? Achei. Esse. Na hora de vestir modelo, a gente foi vendo algumas coisas que não davam certo, que a gente tinha planejado. Mas a gente já tinha deixado algumas outras opções também. Então, acabou que não foram todos os looks que a gente tinha planejado que deram certo. A numeração do sapato, por exemplo, acabou tendo que trocar e a gente usou um outro. E é assim mesmo. Nem tudo sai como a gente gostaria e, sinceramente, que bom. Porque a gente tem a chance de nos surpreender com algo ainda melhor do que a gente imaginou. Assim que chegamos e organizamos o camarim, deixamos todas as peças separadas e até pedimos ferro de passar para passarmos algumas peças e garantir uma excelência maior. Música 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 Terminando o shooting, a gente foi organizar tudo, né? A pequena bagunça que a gente fez. Música Aí vocês pensam, ah, fez o shooting e acabou, nananina não, depois a gente teve que escolher 30 das mais de 400 fotos que o fotógrafo tirou para montar o editorial de revista para a apresentação final. Como eu disse para vocês, nem todos os looks deram certo, então a gente teve que fotografar todos os looks reais, né? Que a gente usou no shooting para colocar no mood board e deixar tudo certinho para a apresentação. Música 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 E chegou o dia tão esperado Da nossa apresentação Ela foi um pouquinho caótica Porque ninguém sabia falar inglês muito bem Mas a gente conseguiu se virar O professor desde o início foi muito fofo com a gente Fez esse último momento ser muito especial Depois que todo mundo apresentou Ele ainda colocou a música We Are The Champions E foi chamando um a um Entregando o diploma Então foi muito memorável Foi muito lindo Foi muito especial Música 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 O que é isso? 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 O que é isso?